Conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Saúde, Elaine Fúrio, é nossa entrevistada do dia. Vamos falar sobre as novidades na área da saúde. Nós falamos aqui ontem que o Hospital Auxiliadora passou a atender demanda livre, demanda espontânea. Isso para ajudar a desafogar um pouco a UPA. Para a gente falar sobre este e outros assuntos, é por isso que nós convidamos a Secretária de Saúde, a quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite. Secretária, bom dia. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Estou aqui novamente depois de um tempinho, né? Pois é, está sumida. Pois é, estou sumida, mas venho aí com algumas novidades. Venho também para responder várias perguntas. Enfim, vamos à entrevista que a gente tem bastante assunto. Então vamos lá. A gente já começa falando sobre essa novidade, Secretária. O porquê que vocês decidiram fazer esse convênio com o Hospital Auxiliadora, que passa a atender de porta aberta? Bom, Ana, na verdade, todos os anos, nesse período de início de inverno, nós sofremos muito com as síndromes respiratórias, né? Então, nós esperamos esse aumento de fluxo mesmo. Isso já é esperado. Até agosto. Entre, assim, comecinho de maio, junho, julho, até agosto, nós sentimos esse aumento de fluxo por conta das síndromes respiratórias, né? Mas, para falar um pouquinho sobre reabertura de pronto-socorro, eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e aí falar um pouquinho de um breve contexto histórico, né? O pronto-socorro do Nossa Senhora Auxiliadora, durante muitos anos, ele foi a única porta aberta aqui do município, né? Estou falando isso já há muitos anos atrás, né? Então, assim, durante muito tempo, nós tivemos essa porta aberta com a inauguração da UPA. Então, nós tivemos duas portas abertas, pronto-socorro do Auxiliadora e também a UPA, que é porta aberta 24 horas, né? E, durante a pandemia, nós tivemos uma situação, né? Naquele período mais complicado da pandemia, onde o hospital sentiu a necessidade de fechar essa porta por conta dos pacientes críticos. O hospital estava recebendo muitos pacientes críticos e ele sentiu essa necessidade de fechar as portas para o atendimento geral para a gente conseguir acolher, então, esses pacientes graves. Isso foi feito, foi enviado um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde. Nós entendemos todo aquele momento que o hospital precisava acolher esses pacientes. Naquele momento, então, nós compramos alguns leitos de enfermaria, abrimos uma nova unidade UPA, separamos atendimentos. Então, isso foi feito naquele momento. Com o passar do tempo, pandemia foi dando uma trégua, então, nós resolvemos reabrir a clínica da criança, retornar os atendimentos para a UPA. Nesse momento, nós chegamos para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora e solicitamos que eles reabrissem essas portas. E, assim, passado um tempo, era um novo cenário, passamos por uma pandemia, o hospital, ele entendeu que ele não deveria mais ser porta aberta, que ele deveria atender apenas pacientes referenciados. O que são esses pacientes referenciados? Pacientes referenciados são aqueles pacientes que estão na UPA, que solicita vaga, pacientes de outros municípios, ou, então, pacientes que são levados pelo SAMU. Então, o hospital, nesse momento, com um novo cenário que nós tínhamos na saúde, naquele momento, né, ele entendeu que as portas deveriam permanecer fechadas. E a Secretaria Municipal de Saúde entendia que o hospital deveria abrir as portas. Então, nós começamos aí em um embrólio, né, nós fomos, nós partimos aí para uma decisão judicial. Eu acho importante falar isso, Ana, porque muita gente fala, nossa, por que que não fez isso antes? Mas está fazendo isso agora, né? Exatamente, muitas pessoas falam, ah, porque é ano de eleição, passou a eleição, volta tudo ao normal. Isso, isso, Ana, não. Nós somos uma equipe técnica que trabalha com estrutura. Então, nós planejamos, nós estruturamos e nós abrimos portas com estrutura. Eu acho importante falar isso. Todas as vezes que eu chego para o prefeito Ângelo Guerreiro, né, e falo, prefeito, vamos abrir, por exemplo, uma farmácia. Tá, Elaine, precisa abrir essa farmácia? Precisa. Você tem certeza? A gente consegue manter a farmácia aberta? Sim. Por quê? Porque abril não fecha. Então, a saúde, ela precisa trabalhar com planejamento e com estruturação. Você falou de judicialização. Por que vocês tiveram que entrar na justiça? Porque nós tínhamos um entendimento que o hospital tinha que reabrir as portas para atendimentos verdes e azuis. E o hospital, por ter uma complexidade maior, entendia que as portas deveriam permanecer fechadas, sendo apenas para atendimentos referenciados. Então, se não se tem um entendimento entre as partes, nós vamos para onde? Para a justiça, né? Então, nós tivemos toda essa questão judicial, que levou-se um tempo, e no final do ano passado, nós tivemos essa decisão final, que o hospital auxiliadora tinha realmente o direito de manter essas portas fechadas. A partir desse momento, com essa decisão nas mãos, então, nós partimos para uma nova contratação, nós partimos para uma outra questão. Então, e aí, o que nós vamos fazer? Prefeito, durante todo o ano passado, esteve em Brasília, nós fomos atrás de recursos, ele foi pessoalmente atrás de recursos para construção de uma outra unidade 24 horas. A política nacional não visa mais construção de unidade UPA, nós não temos mais custeios para isso. Então, nós partimos para tratativas com o hospital, Nossa Senhora Auxiliadora, porque nós entendemos que é uma porta importante. Hoje nós temos, de um, é, em um, desculpa, hoje nós temos em um extremo da cidade a UPA, em um outro extremo da cidade o hospital regional. Então, para nós, para o nosso entendimento, esse atendimento mais centralizado, 24 horas também era importante. Então, nós iniciamos todas essas tratativas com o hospital, Nossa Senhora Auxiliadora, que culminou agora nesse momento, que é um momento muito importante, por conta do aumento de fluxo que nós temos devido ao período, né? Devido a essas sazonalidades das síndromes respiratórias, resfriados, enfim, né? Então, nós tivemos esse entendimento, essa estruturação, esse planejamento, foram feitas várias reuniões, Ana. Inclusive, com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal, nós fomos até eles à procura de alguns recursos também, né? Porque tudo envolve recursos, a gente não consegue pensar em apenas um mês, nós temos que pensar aí durante o ano todo, né? Então, nós fomos atrás desses recursos e aí juntos, todos juntos, né? Prefeitura Municipal de Saúde, Câmara Municipal, o Governo do Estado também que entra aí nessa questão, juntamente com o hospital Nossa Senhora Auxiliadora, a gente chegou em um consenso e reabrimos, então, as portas do hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Não vai funcionar, então, só por um período para atender essa demanda por conta dessas síndromes respiratórias, por conta desse aumento? Não, Ana, nós fizemos um contrato para reabertura, para uma expansão, vamos dizer assim, né? Nós fizemos um contrato para expansão 12 meses. 12 meses. Isso, isso. Nós temos uma contratualização com o hospital, então, todas as vezes que nós realizamos aditivos, todos esses contratos, eles estão juntos com essa contratualização. Então, eles são renovados. No caso, agora, nós temos um contrato vigente, então, nós vamos renegociando e nós vamos, juntamente com o Estado, renovando o contrato com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A senhora falou, é para atender a demanda. De um lado da cidade tem a UPA, do outro lado tem o Hospital Regional e no centro tem o Hospital Auxiliadora. Certo. As três unidades têm que prestar o mesmo atendimento? Se eu, Ana Cristina, quiser chegar no Hospital Auxiliadora, eu vou ser atendida. Se eu chegar no Hospital Regional, eu vou ser atendida. E se eu chegar na UPA, eu vou receber o mesmo atendimento? Ana, o Hospital Regional, eu acho muito importante deixar claro aqui que ele não é um hospital porta aberta, tá? Nenhum hospital regional do Mato Grosso do Sul, ele é porta aberta. Porém, nós temos um acordo com o Governo do Estado, foi feito um pedido na época para o Secretário Estadual, para, então, o nosso governador, que ele mantesse a porta do Hospital Regional aberta. Mas ele não é um hospital porta aberta. Então, se eu chegar no Hospital Regional, eu não vou ser atendida. Hoje vai. Hoje vai. Hoje vai. Mas ele não é um hospital porta aberta. Qualquer pessoa, como na UPA... Hoje, qualquer pessoa está sendo atendida no Hospital Regional. Porque a gente até ouviu relatos de alguns pacientes dizendo o seguinte, olha, eu vou na UPA, chega na UPA, eles mandam ir para o Hospital Auxiliadora. Eu vou no Hospital Regional, eles mandam ir para o Hospital Auxiliadora. O pessoal diz que está mandando tudo para o Hospital Auxiliadora. Ana, olha, nós temos praticamente aí uma semana apenas de funcionamento, né? Então, nessa semana, a gente vai ter mesmo essa confusão de fluxo. O que eu quero deixar muito claro aqui? Não é orientação da Secretaria Municipal de Saúde procurar um serviço, de um serviço ir para o outro. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é que o paciente seja atendido onde ele procurar o serviço. Se ele procurar o serviço na UPA, que ele seja atendido na UPA. Se ele procurar o serviço no Hospital Auxiliadora, que ele seja atendido no Hospital Auxiliadora. Essa é a orientação. O mesmo no regional. O mesmo no regional. Não tem mais a questão do Hospital Regional de atender só crianças até 12 anos e não é isso. Não, eles estão atendendo a todos. Olha aí, gente. Eles estão atendendo a todos. É, porque a gente recebe muitos relatos de pessoas que vão ao hospital regional, chegam lá e falam aqui não é para atender porta aberta, é só crianças e especialidades. Eles estão atendendo por conta desse pedido nosso. Mas é um hospital, Ana, que eu vou ser bem honesta aqui com vocês. É um hospital que, com o aumento da complexidade dele, com todo o planejamento que nós temos a nível de Estado para esse hospital, para fortalecer a região de saúde de Três Lagos, é um hospital que, com o tempo, provavelmente ele vai ter que fechar a porta. Ah, por conta da demanda. Por conta da demanda. Como que está a questão das UTIs nesses hospitais? Tem vagas o suficiente, por exemplo, no hospital regional, no hospital auxiliadora ou as UTIs estão superlotadas? Ana, Três Lagos recebe pacientes hoje, né, da macro região de saúde. São 10 municípios, né, da macro região de saúde e recebe também pacientes de outras regiões. Nós temos uma fila única. Quando se fala de leito, se fala em fila única, se fala em core. O que é o core? O core é a central de regulação estadual. Então, o core, nessa fila única, onde tem a vaga, vai esse paciente, de acordo com a classificação de risco dele. Então, Três Lagos hoje, quando o Campo Grande, por exemplo, ele tem uma superlotação, se tem vaga em Três Lagos, esse paciente, seja de outra região, seja de onde for, ele vem para Três Lagos. No caso, regional? Regional. Mas hoje existe falta de vagas nas UTIs? As UTIs estão superlotadas? Tem pessoas aguardando? Nós sempre temos pessoas aguardando, tá? Três Lagos hoje, pacientes de Três Lagos aguardando leitos, né, hoje nós não temos. Mas é uma fila, Ana, que sempre tem pessoas aguardando, tá? Mas é uma fila que entra e sai paciente a todo momento. E em relação à UTI neonatal, como que está o funcionamento? A UTI neonatal, isso. Nós temos também hoje, nós temos aí, são dez leitos, né? Dez leitos de UTI neonatal no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Nós abrimos recentemente dez leitos de leito, dez leitos GAR, que são leitos de gestação de alto risco, porque, Ana, quando se fala em leito de UTI neonatal, a gente fala também dessa mãe. Então, esse bebê nasce, a gente precisa também fazer todo acolhimento dessa mãe. Nós sentimos falta desses leitos aqui, é, no município. Então, hoje, nós temos dez leitos GAR, que são dez leitos para gestação de alto risco, e nós temos dez leitos de UTI neonatal, que também, né, como nós temos esse convênio com o Estado, recebe pacientes não somente de Três Lagos, mas de outras regiões de saúde. De uma maneira geral, nós temos aí uma média de 80% de taxa de ocupação, tá? De 80%, 90%, tanto dos leitos de UTI neonatal, como dos leitos de UTI pediátrico. Secretária, a gente sabe que os hospitais, as UPAs, são para atender urgências e emergências, né? Até ontem eu estava falando, não seria hora de Três Lagos ter mais uma UPA? A senhora até falou que o Ministério não disponibiliza mais recursos para isso. Mas não teria que ter uma outra unidade só para atender esses casos? Porque é o que realmente as pessoas colocam, gente, atravessar a cidade do outro lado para ter que ir à UPA. A UPA já não comporta mais a quantidade. Antes a gente ouviu a coordenadora, 12 mil atendimentos por mês. São muitas pessoas atendidas em um único local. Não tem que ter, se pensar no futuro, uma outra estrutura, assim? Ana, a gente precisa falar sobre duas coisas quando a gente fala sobre UPA. Primeiro, 80%, 85%, tô aqui jogando aqui, né, mais ou menos aí, entre 80% e 90% do atendimento da UPA é atendimento azul e verde. Não é urgência e emergência. Então, você mesmo falou, a UPA é para atendimento de urgência e emergência, certo? Então, quando a gente pega esses números da UPA, né, 10, 11, 12 mil atendimentos nesses meses aqui, né, de junho, julho, agosto, por exemplo, que é o que a gente espera para a UPA. Nós temos, em média, 80%, 85% de atendimento verde e azul, que não são atendimentos UPA. Essas pessoas deveriam ser atendidas aonde? Na atenção primária. E por que elas não vão à atenção primária? Então, muitas vezes por conta do horário também, né? Então, hoje nós temos uma UPA, Ana, que o paciente chega, ele tem o atendimento médico, ele recebe medicação no local, ele realiza exames de raio-x, ele realiza exames laboratoriais e ele sai com o medicamento na mão. Então, nós temos uma resolutividade muito grande ali, que aquele paciente, muitas vezes, na atenção primária, durante o dia, ele não consegue ter. Então, esse é um ponto da UPA. O segundo ponto da UPA é que nós seguimos políticas públicas de saúde. Quando nós seguimos políticas públicas de saúde, a gente segue todas as normativas do Ministério da Saúde. Nós não temos políticas para a construção de novas UPAs. O que nós temos, então, Elaine? Porque você está falando que não tem previsão para essa construção. O ano passado, o prefeito foi atrás, você foi atrás e, olha, nós não vamos construir mais UPA, certo? O que nós temos, então, previsto? Porque tem que ter alguma coisa, não tem? Nós temos previsão de unidades porte 4, que são unidades que, durante o dia, elas funcionam como uma unidade de saúde, só que elas têm o horário estendido. São unidades que têm um porte para ter servidor 24 horas, com alojamento. São unidades que têm raio-x, que têm laboratórios. Então, assim, o futuro é para a construção de unidades porte 4. A nossa primeira unidade porte 4 de Três Lagoas será no Miguel Nunes. Então, nós já temos, já contemplado, nós já fomos contemplados com essa unidade porte 4, que será na unidade Miguel Nunes. Miguel Nunes é Vila Nova? Vila Nova, Vila Nova. Então, pela localização, tendo a UPA em um extremo, a unidade Miguel Nunes é até pela região ali, que é um bairro muito grande. Então, assim, é um local que a gente acredita que será, assim, nossa primeira unidade porte 4. Para quando isso, secretária? Ana, olha, eu não sei se a gente consegue iniciar essas construções, né? Porque nós não temos somente Miguel Nunes. Eu não sei se a gente consegue iniciar esse ano. É um ano, né? Nós já estamos aí no final de junho, praticamente. É um ano que corre muito rápido, passa muito rápido. Mas eu acredito que para 2025 seja uma realidade para o município de Três Lagoas. Secretária, uma outra novidade também é o atendimento telemedicina, né? Acho que é telesaúde, né? Isso, telesaúde. Telesaúde, nós colocamos um nome de TELTL. Então, assim, programa TELTL, para a gente falar sobre telemedicina de uma maneira geral. E como que vai ser esse programa? Começa quando? E no que consiste para as pessoas entenderem o que é telesaúde? Vamos lá, Ana. Nós já temos já um atendimento de teledermatologia aqui, né? Em Três Lagoas, que foi um sucesso. Hoje eu posso falar para vocês que nós não temos fila, nós não temos demanda para a área de dermatologia, tá? Então, assim, foi um sucesso. Pensando nisso, na dificuldade da contratação de muitos profissionais, nós estamos expandindo, então, esse programa, tá? Então, nós estamos expandindo inicialmente agora para fonaudiologia, para neurologia e neurologia pediátrica, né? Que é a neuropediatria. Então, são três especialidades que nós temos muitas dificuldades para contratar profissional, principalmente neuropediatra e fonaudiólogo. Ou seja, não tem os profissionais para atender presencialmente em Três Lagoas, mas de onde eles estiverem, eles atendem por meio, enfim, das redes sociais, aplicativo e internet. Isso, isso mesmo. E aí, você já tem, então, uma profissional fazendo esse tipo de atendimento, dermatologista? Ana, isso, foi feito... não, é assim, veja bem. No caso da dermatologia, né, nós temos esse convênio com o Estado e aí é feito pelo Estado em algumas unidades de saúde. No caso desse outro serviço que nós iremos iniciar agora, a partir da próxima semana, nós teremos dois pontos de atendimento. Nós teremos a clínica da criança e nós teremos o SEM. A clínica da criança com a neuropediatria e também com a fonaudiologia e o SEM com a neurologia. E as pessoas que precisarem desses atendimentos, elas devem primeiro passar nas unidades básicas de saúde ou ir direto nesses locais? Ana, o fluxo é o mesmo, tá? A fila é única. Fila SUS é fila única, tá? Então, assim, o fluxo é o mesmo. Se esse paciente, ele será atendido presencialmente pelo profissional ou então pela telesaúde, a fila é o mesmo. A gente vai seguindo a fila. É lógico que se esse paciente, na hora que ele for chamado, né, pra uma consulta em telemedicina, ele falar, olha, não tem interesse, não tem problema, será ofertado pro próximo, certo? Tem muitas pessoas aguardando por esses atendimentos? Ana, hoje a nossa maior demanda é da fonaudiologia. Pois é, inclusive, até a Day Isabela, ela até me mandou um recadinho aqui, ela diz, Ana, pergunta pra secretária. Estou aguardando um ano e meio uma fonaudióloga pra filha dela. Ana, o que que acontece? Esses pacientes, eles são pacientes que eles entram, né, então eles começam a ser atendidos e eles continuam na rede. Diferente de um outro atendimento, por exemplo, quando passa por um cardiologista. Passa pelo cardiologista, o cardiologista atende, solicita alguns exames, tem um retorno e esse paciente passa a ter retornos a cada seis meses, um ano, né? Então, assim, em algumas especialidades, como psicologia, como fonaudiologia, esse paciente entra e ele fica nesse tratamento. Então, é uma fila que ela não roda rápido. Essa é a nossa dificuldade em relação a algumas especialidades, né? E no caso do fonaudiólogo, a gente não consegue contratar. Nós fizemos concurso, nós colocamos vaga em processo seletivo e nós conseguimos apenas um fonaudiólogo. Não tem no mercado. A gente não consegue contratar. Então, seria um passo. Para aquelas especialidades, né, que nós conseguimos atender pela telemedicina, nós iremos inserir na telemedicina. E é mais fácil vocês encontrarem profissionais para atender do que presencialmente? Sim, muito mais fácil. Muito mais fácil. Até uma Brunta perguntando de ortopedista também, né? Diz que está difícil também conseguir um atendimento por ortopedista. Como que está essa questão? Ana, a questão da ortopedia, nós expandimos também junto com esse contrato do pronto-socorro. Então, nós vamos sentir essa melhora agora. Lá no Hospital Auxiliadora mesmo. Auxiliadora, isso. Nós tínhamos uma grande dificuldade dos retornos cirúrgicos. Então, nossas vagas, elas eram muito ocupadas pelos retornos cirúrgicos. Então, hoje, a partir da expansão do pronto-socorro, porque quando a gente fala em pronto-socorro, a gente não fala apenas em pronto-socorro, né? Então, a gente fala em outros serviços que eles vêm juntos ali. Então, hoje, os retornos cirúrgicos das cirurgias ortopédicas, elas serão atendidas no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Isso vai fazer com que eu tenha uma diminuição do fluxo da clínica de ortopedia, conseguindo, então, girar essa fila da ortopedia também, né? Então, assim, falou-se muito sobre reabertura de pronto-socorro, mas essa questão da ortopedia, ela é importantíssima. Por quê? Porque, além dela auxiliar no pronto-socorro, ela vai auxiliar também em um outro ponto da rede, que é a clínica de ortopedia. E lá, no caso do pronto-socorro, além da ortopedia e do clínico geral que está ali, tem mais algum outro atendimento que a pessoa consegue ali ou não? Ana, pronto-socorro é pronto-socorro. Pronto-socorro é pro atendimento daquele paciente que chega pra ele ser atendido, seja pela dor de cabeça, seja por qualquer problema que for. Pronto-socorro é pro atendimento da RUI, né? O que é a RUI? A RUI é a rede de urgência e emergência. Então, ele vai atender por classificação de risco. Essa classificação de risco são pacientes azuis, verdes, amarelo e vermelho. Então, Ana, cada paciente tem um tempo pra ele ser atendido. Se é um paciente azul, se é um paciente verde, amarelo, vermelho, ele vai ser atendido de acordo com essa classificação, tá? O hospital, assim como a UPA, precisa respeitar a classificação de risco e o tempo dessa classificação. Nós também acompanhamos, tá? A UPA, em média, ela tem um tempo de espera de duas horas, tá? Pra aquele paciente verde e azul. O hospital Nossa Senhora Auxiliadora também precisa respeitar. Lembrando que paciente azul, se não me engano, são quatro horas. Tá. A Rosana Batista, ela diz, Ana, bom dia. Gostaria de saber do neurologista. Meu filho está esperando desde 2021. A escola está cobrando e não sei o que fazer. Ana, nós não temos essa fila de 2021. Nós não temos mais, tá? Olha aí, Rosana. Não temos mais. Rosana, provavelmente, tentaram entrar em contato, não conseguiram, retorna na unidade de saúde. Nós não temos mais essa fila, tá? Então, assim, nós tivemos duas exonerações de médicos neurologistas pra suprir essa necessidade. Enquanto esse contrato, né? Ele ainda estava, ainda em trâmite. Nós compramos o serviço do hospital Auxiliadora. Então, assim, nós não ficamos sem esse atendimento. Lembrando que nós temos atendimento de neurologista também no hospital regional. Então, nós não ficamos sem o serviço. Então, quem estiver precisando de um neurologista hoje, é só passar pela unidade básica de saúde, pegar o encaminhamento. O fluxo é o mesmo. Então, está demorando. Isso, isso. Não temos, né? Nossa maior demanda, no caso aí, era da neuropediatria, pela dificuldade mesmo. Nós temos uma profissional concursada aqui no município, porém, é uma profissional que ela passou por uma licença maternidade. Então, ela ficou afastada um tempo. Uma grande dificuldade. A gente não conseguia substituí-la, né? No caso do neurologista, nós fizemos esse contrato com o hospital, mesmo com duas exonerações, mas nós continuamos com atendimento no SEM. Nós continuamos com atendimento no hospital regional, compramos esse serviço do hospital Auxiliadora e agora nós temos esse serviço com a TL Saúde, certo? Então, no caso da neurologia, não sei se o filho dela se enquadra na neurologia ou na neuropediatria, mas nós não temos essa fila de 2021. Olha, Rosana, eu aconselho você a procurar a unidade de saúde, né? A própria Secretaria de Saúde, para você obter mais informações. Secretária, vamos falando agora do CAPES, né? Até a semana passada, teve uma paciente que teve que ficar internada na UPA e muitas pessoas têm falado, olha, o que está acontecendo? Tem muita gente com problemas neurológicos, precisando de um atendimento, tem que ficar amarrada na UPA ou tomar medicação. Três Lagoas, vai ter ou não vai ter um CAPES de internação para essas pessoas, uma clínica? Ana, a questão da saúde mental é uma questão que ela precisa ser olhada, é uma questão que ela está sendo conversada a nível de Estado, né? Não é um problema apenas de Três Lagoas, é um problema nacional. Na semana passada, nós tínhamos, né, no Estado como um todo, 300 pacientes aguardando uma vaga em um hospital psiquiátrico. 300 pacientes em todo o Estado, tá? Três Lagoas, Ana, conta com um contrato próprio, mas é um município que tem essa realidade de poder contar com esse contrato próprio, né? Só que todo o Estado tem apenas duas instituições, que é o Hospital de Paranaíba e que é o Hospital de Campo Grande. Vocês mandam para onde? Três Lagoas com seu contrato? Nós temos também um outro contrato, Araçoiaba, eu não vou lembrar agora o nome da cidade, mas nós temos um contrato com uma clínica no Estado de São Paulo, certo? Mas nós também temos dificuldade de vaga também na rede privada com esse contrato. Então, é uma realidade que nós temos hoje essa dificuldade, tanto pelo SUS, como também pelo contrato que nós temos específico para pacientes daqui de Três Lagoas. O que vocês preveem para resolver essa situação? Ana, nós temos aí previsto construção de um CAPES, né? Então, nós fomos habilitados aí para essa construção, então, junto com essa unidade porte 4, nós temos também, e nós temos uma previsão de abertura de leitos também no CAPES 2, que seria para esses pacientes que eles ficam na UPA. Mas 24 horas? 24 horas. Para esse ano ainda? Para esse ano ainda. E esse do CAPES é 24 horas, você fala? Não, não. É assim, serão leitos para que esses pacientes, eles fiquem em um ambiente, né, mais acolhedor para eles, vamos dizer assim. E a construção do CAPES e... Ana, quando a gente fala em construção, né, principalmente a nível federal, eu não consigo falar para você, Ana, nós vamos construir em um ano, dois anos, três anos, né? Então, assim, não está na nossa governabilidade. Então, quando a gente fala nessas construções, a gente depende dessa questão federal. Então, eu não consigo precisar para você, o prefeito Ângelo Guerreiro, ele não vai conseguir precisar isso para você. Mas nós temos essas previsões para essas construções. Enquanto isso caminha, a gente vai criando caminho, criando alternativas para que a gente consiga resolver essas situações. Mas é algo que preocupa, né, essa questão da saúde mental, né? É algo que precisa ser olhado e é uma situação, Ana, que é assim, olha, de repente, nós não temos nenhum paciente. Por exemplo, hoje, de repente, a gente tem três, quatro, cinco. Então, assim, é uma situação que ela vem de uma vez e aí a gente insere a vaga, a vaga que sai primeiro a gente vai enviando. Lembrando, mais uma vez, que as políticas públicas de saúde, né, as políticas públicas da RAPS, elas não vêm para a internação, Ana. Esses pacientes, eles precisam ser tratados a nível ambulatorial. Eles precisam ser tratados para uma reabilitação. Então, poucos pacientes vão para a internação. Até porque, Ana, essa internação, ela tem um tempo aí de 90 dias. Passou esses 90 dias, eles retornam. Então, eles precisam retornar para uma reabilitação. Então, hoje, nós trabalhamos para reabilitar pacientes e não para internar pacientes. Eu acho bastante importante falar isso. Secretária, medicamentos. Como que nós estamos hoje, Teres Lagoas, resolveu a questão da falta de medicamentos? Ainda tem problema de falta de medicamentos? Ana, medicamento. Teres Lagoas sofre por ter uma lista muito grande de medicamentos. Então, nós temos uma lista além daquela lista que é padronizada pelo SUS. Então, quando a gente tem alguma dificuldade de aquisição de medicamentos, a gente tem uma dificuldade maior do que os outros municípios. A partir do momento que o município, ele insere um serviço, um medicamento na lista que não é SUS, esse medicamento, ele passa a ser SUS. Você concorda comigo? Né? Então, olha, não adianta eu vir aqui e falar para você, Ana, mas esse medicamento, ele não é SUS. A partir do momento em que eu comecei a fornecer medicamento, um serviço novo, um medicamento novo pelo SUS, ele passa a ser SUS, a população entende que ele é um medicamento SUS, mesmo ele não estando na lista dos medicamentos pactuados. Então, nós sofremos bastante o ano passado aí com essa dificuldade, sim, realmente foi uma dificuldade geral, mas hoje, Ana, nós temos algumas situações pontuais de dificuldade de entrega, nós não temos aquela dificuldade que a gente passou no ano passado. Secretária, para a gente finalizar, até por conta do nosso horário, depois da gente marcar aqui para falar de outros assuntos, teve aquela caravana, aquela parceria com o governo do estado, mutirão de cirurgias, continua isso ou não? Deu certo ou como que está? Ana, deu super certo, nós realizamos muitos procedimentos, muitas cirurgias e agora essa caravana voltou. Então, nós fizemos uma adesão recentemente, né, para várias cirurgias novamente, para vários exames e aí nós temos agora uma previsão para iniciar na próxima semana já com alguns procedimentos, com alguns exames, tá? E nós temos uma intenção aí de... Eu falo que quem fala que vai zerar a fila do SUS está falando, né, sem assim saber, mas eu falo para você que a gente vai chegar perto aí de atender praticamente tudo que a gente tem nesses exames, principalmente na questão das tomografias, ressonâncias, né? Nós já chegamos a ter aí dois, três mil exames para serem realizados de ressonância magnética. Hoje nós estamos na casa aí dos 500 exames aproximadamente. Então, a gente tem agora essa expectativa de iniciar na próxima semana com mais saúde, menos fila novamente e aí dá uma boa baixada aí nessa fila. Isso vai fazer com o Hospital Auxiliadora, essa parceria? Hospital Auxiliadora, isso, isso, isso. Nós fizemos a adesão aqui no município de Três Lagos, foi feita pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, não somente para esses exames, tem um hall aí de exames, procedimentos e cirurgias aí, né, bem assim grande. E vocês entram em contato com esses pacientes que estão na fila, que estão aguardando? Lembrando que a fila é única, a gente vai chamando, seja onde for que esse paciente vai ser atendido, ele segue essa fila, Ana. Então, assim, se esse paciente vai realizar a ressonância magnética, por exemplo, no Hospital Regional, é esse paciente da fila. Se será no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, é esse paciente da fila, é uma fila única. E é por isso que é importante as pessoas sempre manterem o telefone atualizado, contato, procurar sua unidade de saúde para verificar como que está, né, secretário, para não perder a oportunidade, né? Sim, sim, Ana, muito, muito importante, tá? Hoje nós temos um cadastro, assim, um número de cadastros desatualizados muito grande aqui no município. A gente tem feito toda uma força-tarefa com agente comunitário de saúde, com os nossos administrativos, com as nossas recepções, inclusive a UPA tem feito, né, toda essa atualização, mas mesmo assim a gente sofre muito ainda com a desatualização de cadastro. Isso é muito importante. Secretário, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigada por vir aqui explanar, tirar as dúvidas dos ouvintes, enfim, falar dessas novidades, sempre muito bom manter a população informada, a partir do momento que a população tem informação, ela sabe como proceder, então é fundamental essa informação, e por isso que a gente faz questão de sempre convidá-la para estar aqui. Fique à vontade para as suas considerações finais. Sim, sim, Ana, agradeço mais uma vez, né, a oportunidade, são muitos assuntos, eu acho que a gente ainda deixou até algumas novidades, algumas novidades aí para uma próxima vez, a gente está aí olhando para essa questão, né, da urgência, telesaúde, para aquelas especialidades que a gente não está conseguindo contemplar com a telesaúde, porque precisa de um atendimento presencial, nós estamos trabalhando aí em um credenciamento, nós estamos trabalhando também com a Teleupan, nem ia falar sobre isso, porque nós estamos ainda tramitando toda essa questão, mas são serviços que eu acredito, Ana, que vai melhorar muito, nós estamos trabalhando nisso já tem um tempo, quero frisar aqui novamente que as equipes técnicas, Ana, elas trabalham com estruturação, com planejamento, para que a gente consiga manter o serviço, então não é simplesmente eu vou abrir esse serviço, né, então nós trabalhamos, Ana, pensando nessa estrutura, manter o serviço não somente para esse ano, mas para o próximo ano, não sei, né, nós estamos finalizando aí uma gestão, mas nós trabalhamos para manter serviço para esse ano, para abrir porta não somente para esse ano, mas também deixar aí para os próximos anos, então ainda tem coisa ainda para, né, para acontecer, coisas que nós já estamos trabalhando já há alguns meses, tem coisa que já está planejada, já tem algum tempo, mais do que meses, mas que a gente vai conseguindo, Ana, estruturar e a gente vai conseguindo implantar devagar, de acordo com as necessidades, então queria deixar esse recadinho aqui, tem muita coisa ainda para acontecer, né, e aí eu volto para falar mais sobre isso, né, não preciso falar tudo de uma vez só. Já fica o convite, assim que começar essas outras novidades, vocês tiverem já tudo certinho, definido, o convite já fica aberto para que a senhora possa retornar aqui e explicar para a população, viu? Combinado, 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 Ana, obrigada. Obrigada, viu, secretária?